Bem-vindos ao Mundo dos Mistérios, onde exploramos os segredos mais profundos e enigmáticos da humanidade. Hoje, refletimos sobre os possíveis arquivos inexplicáveis contidos na Biblioteca do Vaticano, um dos repositórios de conhecimento mais misteriosos do mundo. Esta biblioteca, com seus corredores antigos e salas ocultas, guarda documentos que abrangem séculos de história, teologia e ciência. Entre os textos sagrados e manuscritos históricos, poderiam existir registros de fenômenos inexplicáveis, eventos sobrenaturais e conhecimentos esotéricos que desafiam nossa compreensão atual. Esses arquivos inacessíveis ao público alimentam especulações sobre a existência de verdades ocultas e conhecimentos perdidos. A ideia de tais documentos nos convida a refletir sobre os limites do conhecimento permitido e a vastidão do desconhecido. Junte-se a nós enquanto exploramos as possibilidades e mistérios da Biblioteca do Vaticano, ponderando sobre os segredos que possam estar guardados nas suas profundezas. Eu me chamo Hélio Tavares e esse é o nosso canal de mistério. Mas antes de iniciarmos o vídeo, que tal inscrever-se em nosso canal deixando ativado o sininho? Não esqueça aquele like maneiro para fortalecer nosso trabalho e coloque sua mente para funcionar deixando um comentário abaixo. Acredita-se que o Vaticano possua uma vasta coleção de documentos raros relacionados com fenômenos inexplicáveis. O Arquivo Apostólico do Vaticano, anteriormente conhecido como Arquivo Secreto do Vaticano, é o repositório central na cidade do Vaticano de todos os atos promulgados pela Santa Sé. Este repositório contém milhares de itens, incluindo livros, manuscritos, documentos estaduais, cartas e até missivas presidenciais. Sendo uma das maiores e mais secretas coleções do mundo, estes documentos estão armazenados em quilômetros de prateleiras nas profundezas do Vaticano. Recentemente, os defensores da divulgação de objetos voadores tentaram acessar os arquivos para descobrir relatos históricos de objetos voadores não identificados e fenômenos similares. Pesquisadores paranormais estão igualmente interessados em explorar registros de ocorrências sobrenaturais. Embora tenham sido feitos esforços nos últimos anos para digitalizar e publicar alguns materiais dos arquivos, é pouco provável que grande parte do conteúdo que estes investigadores procuram seja priorizado. O registro histórico está repleto desses tipos de eventos sobrenaturais. As pessoas no Vaticano nem sabem onde procurar. Está em seus porões. Disse Diana Walsh Passulka, autora e professora de estudos religiosos na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington. Os arquivistas estão com uma pressa louca para digitalizar o que possuem. Eles têm que priorizar o que consideram mais importante. Eles não estão realmente priorizando os orbes que incomodavam as freiras no século XIX. O interesse nas participações do Vaticano estende-se para além do domínio dos estudiosos da religião. Cientistas como Gary Nolan, professor de medicina na Universidade de Stanford, veem os arquivos do Vaticano como um tesouro potencial para a compreensão dos OVNIs. O Vaticano é provavelmente o mais antigo sistema de biblioteca de conhecimento paranormal ou sobrenatural ainda existente, disse Nolan. O arquivo tem uma aura de misticismo e um sentimento de profunda verdade que se você apenas souber lê-lo, poderá extrair essa informação. No entanto, ainda não está claro quando exatamente o Vaticano poderá conceder acesso aos seus arquivos X-Centenários. Na década de 1920, um arquiteto soviético, amante do ocultismo e das línguas antigas, supostamente obteve acesso aos arquivos secretos do Vaticano e encontrou informações incríveis sobre alienígenas antigos na Terra. Eish Mavrikevich Ludwig, 1893 a 1973, foi um homem com interesses diversos, ele foi um pensador, inventor, engenheiro e arquiteto, pesquisador de línguas antigas e um teórico da vanguarda russa da década de 1920. Ele nasceu na Polônia, mas depois da Revolução mudou-se para Moscou. Ele trabalhou muito e chegou ao cargo de diretor do Instituto de Arquitetura. Em 1938 ele foi chamado de anti-soviético, por um motivo que será explicado em breve, e exilado nos campos e reabilitado somente após a morte de Stalin. Depois disso, Ludwig se dedicou principalmente ao ensino e decifração de pictogramas antigos. Segundo relatos, durante a Segunda Guerra Mundial, Eish Ludwig se dedicou ao desenvolvimento de equipamentos militares no campo e também fez desenhos arquitetônicos de bases militares especiais em condições de pântano. Mas antes de sua prisão, em algum momento, ele teve acesso ao exterior, principalmente ao Vaticano, onde foi autorizado a trabalhar em arquivos secretos. Vamos nos concentrar um pouco nesses arquivos. Disse que os arquivos secretos do Vaticano, estão localizados em masmorras que se estendem por cerca de 85 km de comprimento e parecem mais um labirinto de vidro com prateleiras. Aqui você pode encontrar um grande número de manuscritos antigos que datam do século VIII. O arquivo secreto, local, foi construído em 1612 pelo Papa Paulo V, e é de fato um enorme tesouro de conhecimento, onde além da correspondência papal e dos arquivos do Estado, estão guardados inúmeros documentos históricos de diversos países. Todos eles são armazenados em condições de manutenção cuidadosa da temperatura e umidade desejadas, e você pode entrar nesses arquivos apenas por meio de passagens camufladas localizadas na Biblioteca Oficial do Vaticano, se apenas uma passagem é oficialmente conhecida. E, claro, todas essas passagens são estritamente guardadas. Muitas pessoas não têm permissão para acessar esses arquivos, eles podem deixar um cientista qualificado reconhecido ou um historiador de pesquisa, que primeiro será verificado minuciosamente pela Santa Sé e o processo dessa verificação pode ser adiado por anos. Historiadores amadores, jornalistas, estudantes ou qualquer tipo de pesquisador de mesa nunca serão permitidos lá. Mas mesmo se você entrar nesses arquivos, ainda não conseguirá visualizar tudo o que deseja. A escolha de documentos também é estritamente limitada, não mais do que três por visita e somente se tiverem passado mais de 75 anos desde a publicação do documento. Tendo-se interessado muito pelo conhecimento oculto durante toda a sua vida, Ludwig, em algum momento na Biblioteca do Vaticano encontrou manuscritos medievais sobre alquimia, entre os quais encontrou registros incríveis de alienígenas antigos. Segundo Ludwig, esses textos contavam que os habitantes de outros planetas visitaram a Terra há milhares de anos e conseguiram influenciar algumas civilizações humanas, como a Egípcia, a Maia e a Antiga Mesopotâmia. E de onde vieram os sumérios? Esta questão, talvez a mais importante, interessou-o imensamente. A história dessa cultura é como um livro em que todas as primeiras páginas foram arrancadas. A fala dos sumérios não era semelhante ao dialeto das tribos vizinhas. Não se sabe quando e de onde vieram para a Mesopotâmia. Mas já em meados do quarto milênio antes de Cristo, houve uma transformação repentina e incrível. Eles inventaram a roda e, instalando-a horizontalmente, transformaram-no em uma roda de oleiro. Mas uma das conquistas mais surpreendentes foi a invenção da escrita na virada do quarto para o terceiro milênio antes de Cristo. No início, a escrita suméria era pictográfica, ou seja, objetos individuais eram representados na forma de desenhos. A escrita ajudou a desenvolver rituais complexos e transformou as crenças das pessoas em um sistema de ensinamentos. O reino sumério foi substituído pelo reino assírio-babilônico. Então este grande estado foi conquistado pelos persas. Muito antes da chegada de Alexandre, o grande, a Babilônia caiu completamente, enterrando as antigas crenças com ela. Mas mesmo assim nem tudo sumiu da memória. O judaísmo e, posteriormente, o cristianismo e o islamismo emprestaram dos sumérios e babilonios as lendas do dilúvio, do pandemônio babilônico, dentre outros. Falando sobre as pirâmides, Ludwig disse que as pessoas hoje não entendem seu real objetivo. Os antigos ao redor do mundo as criaram como uma espécie de grande ou máquina ou de energia. Muito antes da chegada de Alexandre, o grande, a Babilônia caiu completamente, enterrando as antigas crenças com ela. Mas mesmo assim nem tudo sumiu da memória. O judaísmo e, posteriormente, o cristianismo e o islamismo emprestaram dos sumérios, as lendas do dilúvio, do pandemônio babilônico, dentre outros. Falando sobre as pirâmides, Ludwig disse que as pessoas hoje não entendem seu real objetivo. Os antigos ao redor do mundo as criaram como uma espécie de grande máquina de energia. Mais tarde, ele contou tudo isso a seus alunos na Rússia Soviética, e dizem que esse foi o principal motivo de sua prisão e exílio nos campos. Portanto, mesmo após sua reabilitação em 1954, Erich Ludwig preferiu ficar calado sobre os arquivos do Vaticano e, pouco antes de sua morte em 1973, ele teria contado algumas coisas a alguém que se tornou a fonte dessa informação. Mesmo agora, a personalidade dele está quase esquecida na história, há pouco escrito sobre ele não há artigo nem mesmo na Wikipédia sobre sua vida. O maior material sobre ele foi publicado no jornal O Top Secret em 2011. Desde então, ele foi mencionado apenas em alguns blogs e artigos de orientação. Infelizmente, não é possível obter mais informações sobre esse caso, mas as informações importantes que se tem hoje incluem a presença de documentos importantes sobre extraterrestres no Vaticano, e esperamos ter acesso a eles um dia caso seja disponibilizado pelo Vaticano.